Retificação para o aumento de área. O que é e quando que pode ser feita? Uma dúvida comum entre os profissionais é esta. Ah, eu tenho, por exemplo, um lote urbano, uma greba, e ela tem mil metros quadrados. Eu posso acrescentar quanto de área na retificação? 10%, 50%, 100% a mais? Qual que é a percentagem? Simples, senhoras e senhores, não existe limite para o aumento. Muito mais do que isso, aumentar, acrescentar a dádia em um processo de retificação é um crime. Eu repito, é um crime. A retificação, ela se limita ao objeto, né, intramudo. Se limita aos limites originais da matrícula. Como eu disse, é algo intramudo. Não existe retificação com aumento de área. Acrescentar a dádia durante o processo de retificação é um crime. O que você pode fazer do que é normal é nós termos medições antigas e medições atuais. A medição antiga utilizava um equipamento que não era tão acudado. É normal dar uma diferença na medição. Podem é algo intramudo. Não houve um avanço do limite do imóvel. Como eu disse, isso não existe. Isso é um crime. Gostou desta dica? Gostou desta aula? Então baixe o meu e-book. Geo-referenciamento de imóveis rodais para iniciantes. Um e-book com muitos exemplos práticos. Muitos estudos de caso. Você vai gostar muito deste e-book. Clique no link existente aqui na descrição. E baixe a sua cópia do mesmo. É isso. Nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais.